Os noticiários de alguns dias atrás relembraram que em um tribunal qualquer no nosso país um homem de 30 e poucos anos, provavelmente, começou a ser julgado por um crime que praticou há um ano ou mais um ano atrás, esfaqueando o bebê até à norte. Será que os materialistas vão levantar alguma campanha para considerar que este homem teve razão porque a criança chorava ou chorava toda a noite, não o deixava dormir? Será que vamos ter uma campanha dessas ou que um deficiente, coitado, que já tem 30 ou 40 anos de trabalho aos pais, também merece morrer porque não anda a fazer nada e está a dar cabo da paciência aos pais? Este tema, que agora foi levantado pelos materialistas, não é? Uma amizoria ruidosa que, pelos vistos, tem uma grande aceitação na comunicação social. Esse problema da morte assistida, agora do orando a pílula, não é? É uma morte assistida, é uma morte... Veio à tona nada que não tivéssemos previsto aqui há dois ou três anos atrás que iria acontecer, que iria ser motivo de campanha de intoxicação popular porque as pessoas não fazem a mínima ideia. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é este problema, não é? Será que não era de prever que viesse este ataque cerrado depois da campanha do aborto? Como sabemos, foi uma campanha vitoriosa, entre aspas, dessa minoria ruidosa. Apesar de que o maior implementador do aborto no mundo foi o dono de uma clínica de luxo dos Estados Unidos, que, segundo ele, confessou em público, foi responsável por mais de 100 mil abortos, ter mandado filmar um momento, se calhar com uma intenção, um momento em que a introdução no ventre materno dos objetos cortantes para destruir a vida de um inocente revelaram que, afinal, aquele inocente fugia da lâmina, fugia, enfim, do instrumento que iria destruir o seu corpo e se escondia no fundo do outro materno, reagindo contra a morte. Esse vídeo, essa gravação, que ficou conhecida como um grito no silêncio, terá motivado desse responsável, o meia-culpa público, a proibição de continuação de abortos na sua clínica e a campanha mundial que ele lançou contra esta morte dos inocentes. É evidente que, coitadinhos dos velhotos, coitadinhos dos idosos que estão a sofrer muito, e portanto, e portanto, e portanto, e portanto, se calhar é importante que deixem de dar trabalho aos seus familiares, que certamente, quando eram miúdos, choravam com dores de barriga e que os pais, com muito carinho, procuravam aliviar as dores, procuravam, enfim, educá-los, orientá-los, libertá-los dessas dores. Então, temos aí a eutanásia. Naturalmente, a morte assistida, não é? Está ali um responsável qualquer, que aqui não aparece, claro, que defendeu, que jurou defender a vida até ao fim, mas está ali uma morte assistida. Será que isto é uma morte assistida? Ah, porque o doente pediu, então é um suicídio. Se o doente pediu, é um suicídio da parte do doente. Se alguém lhe fez a vontade, é um homicídio. Embora que não possa ser considerado um homicídio, como normalmente a gente vê aí referido como o assassinato. Será que isto é assim? Quer dizer, que a eutanásia da sua gênese grega é, quer dizer, uma boa morte? Uma boa morte. Será que a morte é boa para alguém? Porquê é que ninguém quer morrer? Porquê é que ninguém quer morrer? O que acontece é que muitas pessoas, no fim da vida, não querem é dar trabalho aos familiares. Muitas pessoas, no fim da vida, não querem dar trabalho aos familiares. E não querem ser abandonadas, às vezes, sem qualquer cuidado, sem qualquer interesse, pelos seus familiares. Seguramente por quem lutaram na sua juventude, em trás, quando tiveram os filhos, às vezes dezenas de filhos, e que agora não querem dar trabalho. Não querem ser pesados para a família. Mas é evidente que, se Deus, que é infinitamente bom, sábio e justo, não os leva desta vida, seguramente terá a sua razão. Terá a sua razão. Então, esta boa morte, que é o que quer dizer este palavrão, eutanásia, que agora está adorado. Não, é uma morte assistida, pronto. Mas é uma morte assistida que podia ser assistida, está toda a gente a ver quando é que morre, quando é que morre. Há uns que estão assim, o raio da velha nunca mais morre, o raio da velha nunca mais morre, só dá aqui para dar trabalho. É a morte assistida com raiva. E há uma morte assistida na sua, quer dizer, a pessoa jura que defende a vida de qualquer maneira, e depois, ao fim da vida, quem mais jura, mais mente. Começa a ser uma prática usual desta história. Então, a prática é a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Nós temos demonstrações evidentes que pessoas em estado de coma durante anos acordaram para a vida. Aliás, no ano passado, foi notícia mundial e correu as manchetes de todo o mundo, exatamente um jovem que estava já em coma há uns 14 anos ou 15 anos, e que acordou do coma, nem se tinha dado conta do crescimento do seu corpo, e acordou e a primeira palavra que disse foi mãe. Quer dizer, não foi mãe, porque foi em inglês, mami. Foi a primeira palavra que acordou. Naturalmente, dizia assim, olha, podiam desligar a máquina que estava a dar muito trabalho, e estava a dar muita despesa. É claro que o Hitler fez mais ou menos aquilo que agora estão a provar. O Hitler foi a figura sinistra que marcou o século XX, não é? Exatamente, diz-se porque matou não sei quantos milhões de judeus, ou mandou matar-se. Mas também foram não sei quantas milhares de ciganos. A Roménia é um país de ciganos. É um país formado por nómadas ciganos, que param aqui, param ali, param lá. Foi um país formado. É que a Roménia fala uma língua latina, embora encrustada no meio daqueles países do Oriente, quer dizer, da língua alemã. Mas falam, mal agraviada, que é partida com o português, e com o espanhol, e com o italiano. Mas também foram dizimados, porque também era gente que não interessava ao império, entre aspas, porque era o império que eles queriam fazer, alemão, germânico, como a gente queira chamar. Mas não foram só. Também foram os deficientes. Também foram os idosos de fim de vida. Também foram as prostitutas. Também foram um cortejo de cidadãos que só davam problemas ao governo, ao Estado. Só davam problemas. É o regresso à lepra. É o regresso à lepra. A criação de guetos, não é? Para morrerem sem assistência, quando calhar-se, não é? Agora é quase a lepra dos últimos séculos, dos 20 e 21, que está agora, na ordem do dia, de facto, dos preocupados materialistas. Dos preocupados materialistas. E que são uma minoria. São uma minoria. Ah, mas há muitos materialistas incapotados. Vamos ser claros que há. Porque a grande maioria dos religiosos são no fim de semana. As religiões são espiritualistas. De fim de semana. Agora até já nem há dirigentes espirituais nas religiões, nem os pastores, ou os sacerdotes, ou o que for. Durante a semana está tudo empenhado, está tudo hipotecado nas aulas, a dar aulas, etc. Por aí fora. O apoio espiritual que compete a esses responsáveis religiosos não é feito. Porque não tem tempo para essas coisas. Não tem tempo. E, portanto, quer dizer, em boa verdade, durante toda a semana, toda a gente é materialista. No fim de semana, durante aquele tempo da missa, e quanto menos tempo possível, melhor, não é? Aquelas celebrações religiosas que serão rápidas, que são as melhores, é que são espiritualistas. É que se recordam que, afinal, cuidado. Tem que ir assistir à missa todos os domingos, tem que comungar pela Páscoa da Resilhação, tem que se conversar pelo menos uma vez por ano e por aí diante. É uma rotina que nos leva a criar opiniões e ideias que não têm nada a ver com aquilo que nós dizemos acreditar. Com aquilo que nós dizemos acreditar. E é mentira. Nós vemos, às vezes, religiosos aí defenderem essas questões, quer dizer, com uma ignorância total, desvogando nós, que quando o corpo for entregue à sepultura, morre o bicho, morre a peçonha e a gente desperta todo feliz no céu, se teve a sorte de se confessar na véspera da morte, se teve a sorte da extrema unção de ter dado resultado e, portanto, se tivemos um padre à cabeceira melhor, antigamente até pensava se possível ou não, toca de arranjar um padre para a família que ele está sempre ali à mão de semear para nos mandar para o céu rapidamente. Será que esta questão é assim tão simples perante Deus que é justo? Que é justo. Quando há tanta gente que tem sacerdotes a 30 quilómetros não tem tempo de chegar à extrema unção. E alguns fazem a extrema unção e lavam as mãos. É curioso, não é? Eu assisti a isso, não posso dizer que mandei algum recado ou que alguém me veio dar essa informação. Será que nós estamos a fazer o papel que devemos fazer de esclarecer todas as coisas? Então Jesus disse que a vida continua, que é o reino do outro, que é o verdadeiro, que ele nos vai preparar um lugar. Isso é tudo uma patranha para enganar o povo. Ou é verdade? E nós andamos assim meio equivocados. Então, vamos fazer aqui uma reflexão sobre o que é a vida. os médicos ou a medicina hoje têm um recurso. Têm um recurso. Não convém que saiba, não é? Como não convém que saiba que a mediunidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma capacidade terapêutica ou como uma doença, não é? Quando é desequilibrada, portanto, quando uma pessoa que tem sensibilidade, que tem mediunidade, vem a um centro de espírito perturbada, cai para o lado, ouve voz, é uma mediunidade, é doença. Mas quando uma pessoa tem essa capacidade, essa sensibilidade e pode ajudar os outros a aliviar as suas dores, é a terapêutica. Exatamente como o médico deveria, aqueles que chamam psiquiatras, deveriam agir espiritualmente para aliviar as dores morais, enfim, o desespero, a melancolia, a solidão, etc. A angústia. Deveriam agir para essa, e não fazem, quer dizer, receitam medicamentos que é mais fácil, a gente a via da farmácia e tal que andar, mas não há um consolo como os psicólogos têm a obrigação de ajudar pela palavra, pelo incutir, mas como se pode ajudar espiritualmente, psiquicamente, como dizem, alguém não tendo em conta que espírito é espírito e que a vida continua e, portanto, que há toda uma relação de causa e efeito. Então, eu restei hoje uma possibilidade extraordinária que é fazer regredir a nossa memória à infância para ver como é que os nossos pais nos fecharam no quarto escuro e causaram hoje a claustrofobia, quer dizer, há pessoas que não podem entrar nos elevadores, que não podem entrar em recintos pequenos e fechados. Eu vi um comandante meu, um superior meu, numa altura em que estava a banho num quarto, a porta fechou ao contrário, ficou trancada, veio para a janela pedir socorro que se atirava da janela abaixo. Eu não podia estar numa coisa fechada, não é? Podia vir à janela, venham, por favor, abrir uma porta, de fora, não, eu vou-me matar, eu vou-me tirar daqui abaixo. Fecharam uma porta, foi o vento, fechou-lhe a porta. Quer dizer, a gente tem que ter a noção de que, ou melhor, pensava o Freud, bem, o pai deve ter em criança fechado no quarto escuro, com medo de um papão e ficou esse trauma. Só que os psiquiatras deram-se conta de que muitas dessas pessoas que tinham esses traumas não tinham tido pais a meter-los no quarto escuro, na infância. Não havia nenhuma recordação disso. E, portanto, falharam na busca da causa para os traumas, para as questões traumáticas do foro psicológico ou psíquico, que nós dizemos do foro espiritual, porque espírito é psíquico. Bom, então, o que é que aconteceu? Aconteceu que eles se deram conta, se calhar, há uma escritora americana, já desencarnou aqui há meia-deus anos atrás, que era Edith Schor, era uma psicoterapeuta e, no exercício da sua profissão, no consultório, um dia devia estar tão chateada, mas tão chateada, tão farta de ouvir o doente, que, às vezes, acontece, embora, como são consultas pagas, não convém muito dar a ideia dessa coisa, porque, senão, perde-se clientes. E, então, ela estava e tal e começou a fazer a tal regressão de memória, como Freud aconselhava. E foi andando para trás, e foi andando até à juventude, e da juventude até à infância, e da infância por aí adiante. E aquilo devia ser uma monotoria tão grande que ela já nem se deu conta que já era a criança de chuchar no dedo. E ela continuava a dizer, ela narrou isso, narrou isso num livro que escreveu, que foi best-seller mundial. E ela, a criança quase se chuchar no dedo, e mais para trás, e mais para trás. E, de repente, deu-se conta que a criança de se chuchar no dedo começava a revelar aspectos de uma vida adulta. Aí ela despertou e disse, oh, como é que isso acontece? Então, já vai em criança, já vai a chegar ao outro materno e continua a andar para trás na sua memória, chamada hoje pomposamente pelos técnicos da matéria, memória extra cerebral, fora do cérebro. Qual é a memória que está fora do cérebro? Não existe. E então ela deu-se conta que havia, começava a descobrir que os traumas não estavam na infância, mas estavam antes do nascimento. E surge aí uma realidade que não é a realidade do espiritismo, porque o espiritismo já sabe isso há muito tempo, quer dizer, há quase 60 anos, que nós sabemos isso, que está devidamente descrito nos livros da codificação. Então deram-se conta que afinal há vida antes da vida. Há um grande médico americano, um conhecido médico americano, que a certa altura foi a hora que começou a interessar-se exatamente pela reencarnação, pelas vidas anteriores e pelas vidas sucessivas, naturalmente, que um dia apareceu junto da mãe a trautear uma canção que nos acontece muitas vezes. É hoje, era ainda madrugada, acordei a cantar uma canção e digo assim, mas que rei, como é que havia de vir esta canção agora à minha cabeça? E olha que estive mais umas 4 horas, pensava nisto e lá vinha a canção, passava naquilo e lá vinha a canção. Até um tal de médico chegou ao pé da mãe a cantar lá numa coisa qualquer e a mãe, surpreendiz-se assim, ó, como é que vens cantar essa canção para o pé de mim? Ah, não sei, veio-me à cabeça, mas essa canção já há tanto tempo que não se ouve, é uma canção muito antiga que eu cantava quando estava grávida de ti. Aí, o médico começou a pensar, como é que é eu canto uma canção que ela cantava quando estava grávida de mim? E começou a pesquisar e encontrar o facto vida antes da vida. Ora, se há vida antes da vida, vamos situar há 100 anos atrás, a gente vivia, morreu e há vida depois da vida, naturalmente. Se há vida antes da vida, nesse antes, a pessoa pensa e há vida depois. É a realidade da vida para a lei da morte. É a realidade para a vida da outra morte e para a vida que vai seguir a esta. Então, os médicos têm esse conhecimento. Ai, convém que essa coisa evolua por aí e depois, como é que é? Se é César o que é de César e a Deus, o que é de Deus, como é que fica? Ele é um bocadinho de telefonar, mas assim, olha, está bem. Então, e quanto é que a gente tem que pagar por cada consulta? Por acaso, dizem, olha que espiritismo não é de dinheiro. Ai, não, então não. Há muitos equívocos. Há uns anos atrás, tivemos um comitê, um comitê, perdão, uma comissão de sacerdotes que foi até enviar à nossa associação, ainda tínhamos as instalações anteriores, pelo Bispo da Diocese, para saber o que é que a gente fazia. É que lá que apressaram todos, sobretudo, assim, até para cima, para esconder uma coisa que agora raramente se usa, que é o cabeção, vocês sabem o que cabeção, aquela coisa branca, não é? E foram nomeados para ir saber o que é que a gente fazia. E eu sei, porque dava muito bem com o Bispo de então, e falámos algumas vezes, que diziam que era um grande conservador, que era aquela coisa e tal, porque era contra o aborto. Muito conservador. E então ele quis saber o que é que a gente fazia. Era um bombardeamento todos os domingos, era um bombardeamento permanente no Espiritismo. Todos os domingos. Nas missas todas do dia. E então ele queria saber o que é que a gente fazia. E os sacerdotes foram e o relatório que fizeram, que eu soube depois, foi que não levam dinheiro. Vejam a conclusão, não levam dinheiro. fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo, fazem aquilo outro. Então não levam dinheiro. É curioso que, a partir dessa altura, nunca mais, nas homilias das celebrações religiosas, atacaram o Espiritismo. Porque ele proíbeu que essa campanha fosse feita. É verdade que quando a gente começa a dizer mal, as pessoas querem saber porque é que dizem mal. E então, em vez de ter um efeito, têm o outro. Mas naquela altura acabou, não perseguiram mais. Porque nós não temos nada que esconder, não é? Então há vida depois da vida. Então os Espíritos falam, já falam. Mas Jesus falava com eles. Falava com os bons e falava com os maus. Falava com os sofridores e falava com os não-sofridores. Está no Evangelho. Não é preciso ir longe, é um Evangelho. Só é preciso que as pessoas leiam. Abram o Evangelho. Porque a maior parte dos cristãos, e neste caso concreto dos católicos, não lê o Evangelho. Nem se sabe. Nem se sabe o que é que o Evangelho diz. Só sabe o que é. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus, ou Mateus, ou Marcos, ou João, disse Jesus aos seus discípulos e depois, e já ninguém ouve mais nada. Ainda se por acaso fosse lido e a seguir, vamos lá ver o que é que isto quer dizer, o que é que Jesus queria dizer com isto, e com aquilo, e com aquilo outro, as pessoas tinham que perceber que grandes ensinamentos Jesus deixou. E que estão realmente no novo testamento, também prolongado através dos atos dos apóstolos e das cartas, das cartas dos vários discípulos de Jesus e apóstolos, e que esclareciam muito naquilo que Jesus ensinou. Mas não. Então, se a vida continua, se nós vamos para o céu, vamos para o céu, para a purgatória ou para o inferno, vejo a realidade. Se vamos para um desses estádios, então a vida existe, a vida continua. E que Jesus falou que com eles, provando que eles existem e que podem falar connosco, porque ele curava muitos que o levavam endemunhados, subjugados, subordinados à vontade dos espíritos maus. Então é uma realidade que não tem discussão. Não tem discussão mesmo. João diz que é preciso saber se eles são de Deus ou se não são de Deus. Como é que a gente sabe se os espíritos são de Deus ou se não são de Deus? é só olhar para eles e a gente não os vê. De tal maneira que a senhora da azinheira, a senhora da azinheira, foi na altura considerada pelos religiosos como o diabo travestido. O diabo vestido de branco para enganar as crianças. Depois não, era a mãe de Deus. Ora, são realidades que a gente tem de tomar em mão para convencer esta maioria ruidosa que não se interessa da vida, quer lá saber, mate-se no vento materno, mate-se fora do vento materno ou qualquer coisa bem, qualquer dia é os deficientes também têm que ir embora porque estão a dar um trabalho e despesa à sociedade. Como é que nós permitimos que isto continue? Que isto continue? Não é agora vamos atacar neles para enxer-os todos. Não adianta nada. Mas porquê é que nós não saímos a terreira se não é assim? Isto não é verdade. Então há vida antes da vida. E curiosamente vamos ver aqui três situações em que se prepara aquilo que é o nascer de novo. Quem é que disse essa conversa deste senhor? Isto é uma abração. Eu tive uma contenda já contei isto algumas vezes com um familiar até que é ministro da comunhão que dá aquelas coisas da comunhão e então Paulo dizia ele porque é o teu evangelho que Jesus coroa a sogra de Pedro coroa a sogra de Pedro é o teu evangelho mas essa sogra tem uma coisa complicadíssima porque se Pedro tinha sogra então o Papa que foi o primeiro era casado. Agora que já há umas línguas sogra que são até doces mas quer dizer curou a sogra de Pedro ele dizia isto é no teu evangelho não é não estás enganado no meu evangelho esse milagre entre aspas de Jesus não vem é no teu no teu vem aí não vem no evangelho espiritismo porque há muitas outras situações importantíssimas importantíssimas então há coisas que a gente tem que perceber por mais quanto mais religiosos nós somos e responsáveis mais temos que saber para estar em condições de poder esclarecer os outros de poder tirar determinadas ideias esquisitas da cabeça dos outros que fazem-se sofrer tem que estar preparado para perceber isso e não é agora pronto dizem uma coisa a gente aceita dizem outra coisa a gente aceita dizem outra coisa a gente aceita as pessoas aceitam que podem ir para o inferno ou que podem ir para o purgatório ou que raramente dificilmente poderão ir para o céu aceitam e quando se fala dos espíritos não aceitam não há daí muita gente enganada com medo de ser condenado depois na hora de extravunção não haverá então a vida como Jesus disse tendes que nascer de novo evangelho de João no capítulo 3 faça um favor de verificar se eu estou a mentir tendes de nascer de novo pela água e pelo espírito ah, então pela água é pelo batismo mas Jesus continua porque o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito aparece a água e a carne então não tem nada a ver não tem nada a ver com o batismo mas foi tudo para o inferno quer dizer todas as pessoas antes de João Batista foi tudo para o inferno porque não havia o batismo o batismo foi João começou para preparar os caminhos do Senhor foi assim é assim que vem nos textos o batismo que era uma afirmação pública de mudança eu vou mudar eu agora digo a toda a gente estão a ouvir eu vou mudar e as pessoas assim não mudaste nada afinal é mentira és um falso és um aldrabão a coisa era tão clara que João disse não, mas é água mas vem quem batizará pelo espírito ora, é essa a necessidade que a gente tem que perceber porquê da água e da carne porque é claro que o nosso corpo tem dois terços de água imaginem eu já tenho dito isso se nós temos dois terços de água como é que nós não nos sentiremos se esta água for beneficiada pelo magnetismo do amor pelo magnetismo do amor estão os cientistas a provar que a água pode ser modificada a sua estrutura molecular pelo amor também pela raiva que pode tornar-se venenosa pode provocar mal-estar pode provocar problemas de saúde graves então se é assim imaginem como é bom a gente perceber quem não nascer de novo pela água porque é nascido a carne é carne é quem nascer de novo no corpo nascer de novo nascer outra vez olha aí e este João Batista que vocês veem aqui ele era Elias que estava para vir quem tiver ouvido disse Jesus não sei que a gente considere Jesus um mentiroso então nós como espírito temos que nascer outra vez e ao nascer outra vez esta preparação que aqui vem espelhada este desencarne e nascer desencarne e nascer é uma realidade a preparação até a despedida a despedida nossa dos familiares que convivem connosco no outro lado porque vamos voltar à terra voltar a nascer a história é tão linda tão maravilhosa que às vezes se vê como é que determinados espíritos reencarnam agora e daqui por 15, 20 anos reencarnam outros que vão ser filhos tudo está programado porque nós é só nós é que temos tudo em cima do joelho é que fazemos as coisas sem preparação e sem estar tudo feito com justiça e com racionalidade então todo este problema é preparado antes vejam a aproximação do espírito de luz com o que vai reencarnar da casa onde da família onde ele vai reencarnar eu conto isto porque é uma realidade que não pode escapar eu já tinha três filhos e tinham fechado o negócio eu convidei com a minha mulher agora ponto final parágrafo não há mais nada para ninguém também já tinha feito isso quando eram os dois quando só tinha dois porque a gente dizia assim pronto já chega um casalinho e quando eu morrer já tenho quem me substitua quando tu morres também já tens quem te substitua está tudo não somos responsáveis pela queda da demografia não é? isto não quando nem tínhamos tempo nem tivemos tempo de coisa o 25 de Abril às vezes fez estas coisas sabe o 25 de Abril chegadas às horas da noite o frio ao frio e claro depois o frio claro o calor pronto levava aquelas coisas que agora parece que já não se sabe muito bem como é que é porque anda aí muita gente que é até é de costas que é para não verem vão à farmácia para ver se as coisas resolvam mas não não pode resultar as pessoas têm que treinar então a gente às horas da manhã cansado lá da viagem e a gente conversava mais mais proximidade e quando a gente já tinha fechado o negócio está o contrato pimba outra gravidez bom aí até a gente fechou logo a coisa não há mais nada para ninguém e então até fizemos a nossa casa um quarto grande para dois rapazes e um quarto pequeno para uma rapariga está resolvido e passaram uns anos três anos até que um dia a mãe portanto minha sogra não há nada é a sogra mesmo dizia assim para ela oh tu vais ter outro filho vir para lá essa boca mãezinha vir para lá essa boca há pronúncias são gerónimos missas das almas está bem pensa lá o que tu quiseres mas que tu vais engravidar mais é claro que ela não sabia se a gente treinava ou se não treinava mas naturalmente que devíamos ir treinando um mês dois meses mas é curioso que a partir dessa revelação a coisa que a confusão foi tão grande que ela chegava a enganar-se no período menstrual em oito dias como podem imaginar estava fechado o contrato já não havia nada para ninguém pois o homem é que é o malandro da fita porque o homem não resiste porque o homem é assim porque o homem é assado e tu é que és o culpado passado não dizia assim que eu não enganei-me em oito dias porque vinha lá o tal de período aquela coisa que às vezes está com complicações nas pessoas seis meses seis meses era sempre a mesma história pois vocês homens não aguentam vocês homens não contêm vocês homens para aqui vocês homens para lá e eu até dizia assim bolas mas eu não fui à farmácia comprar nenhum compromisso não é essa coisa dos teimosos não é um só a teimar um só não teima ao fim de seis meses muito calmamente engravidou nem reagiu nem nada realmente e dizia a mãe estar a ver que não dizia eu via o espírito ao pé de ti eu via o espírito de uma jovem ao pé de ti e portanto eu sabia que ia acontecer porque nós depois é aquela coisinha das sabem que é das agulhas agora já não se faz nada disso porque agora também ninguém quer agulhas não quer nada também ninguém sabe ninguém sabe costurar nem coisa nenhuma também há aquelas agulhas rapaz rapariga não sei o que e é curioso que a gente dava a agulha três e havia um corto aquilo é assim vou ensinar que é para vocês não é coisa anda à volta rapaz anda assim rapariga porquê? eu às vezes dizia assim como-se muitas tangerinas porquê? é a diferença com muitas tangerinas nasce a diferença a diferença entre o rapaz e a rapariga bom quatro é curioso que a mim diziam assim não há aqui um quinto mas para ela só dava quatro bem aquela gente dizia assim pronto acabou terminou ia por ali e era quatro depois foi um caso sério porque o quarto já era mais pequeno já não dava assim já não dava para duas o rapaz já dava para dois então não havia nada a fazer tinha que ser e não foi do 25 de abril não dessa vez já foi depois já não era a desculpa do 25 de abril ora isto são coisas que estão programadas há pessoas que veem que veem muitas vezes as grávidas andar com um espírito às cavalitas outras vezes veem andar abraçado abraçado à mãe de frente quando já estão ligados pela reencarnação quando já estão ligados ao óvulo ou ovo melhor dizendo ou quando quando já estão ligados ao hebreão ou quando já estão ligados ao feto e portanto estão ali ligados e portanto estão não saem mais dali embora os espíritos possam deslocar porque aquele cordão prateado que liga ao corpo é elástico pode o espírito ser levado a outros lados e acontece algumas vezes protegido como rodou uma magnética para não ser bliscado pelas vibrações dos homens da maldade ora é uma preparação que é real é escusado a gente dar a volta são coisas que nós escolhemos que nós comprometemos antes de voltar à terra voltamos à terra olha fumava desalmadamente bebia não sei quantos mais e mais assim dava cabo da cabeça às outras pessoas sobrejogava as mulheres desprezava ou vice-versa porque também há muitas mulheres que desprezavam os homens e agora claro quando a pessoa não tem merecimento para ter homem não tem ah mas porque é que eu não tenho eu quero e não tenho porque quando quando podia não quis agora eu quero e não pode é exatamente como as pessoas não têm filhos quando criam os filhos ou quando podiam ter os filhos não quiseram agora querem ter não podem porque é o egoísmo a funcionar e há muitos casos assim de senhoras que querem 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 mas eu queria ter e aquele esta feira não quer ter e tem sete e oito e tal e eu queria ter e não tenho este Deus virou a cara para o lado não fez nada a lei é justa como fizeres acharás se eu não quero ter vou achar não posso ter não posso ter e é toda esta esta legislação divina que nós temos que entender temos que compreender para encontrar justificação para tanto mal tanto dor tanto sofrimento que a gente encontra à nossa volta e connosco mesmo então isto é uma programação não é vida antes da vida o espírito e o renascimento nascer de novo foi Jesus que afirmou já venham cá com essa conversa ah não é verdade então Jesus é mentiroso segundo esses paradinos não é da verdade então Jesus mentiu só para enganar o povo não é então é pouco que nós percebamos que de facto as coisas funcionam de outra maneira preparação e depois fisicamente vamos ver como é que se dá todo este processo aqui o útero não sei o que vem os óvulos dos ovários depois os espermatozoides estão colocados no útero através da vagina naturalmente e depois vem aquela dança que dizem os espíritos que é das coisas mais belas que a natureza pode se expressar que é a dança do amor entre o espermatozoide e o óvulo quer dizer entre milhões de espermatozoides trilhões de espermatozoides tudo a ver quem chega primeiro é uma corrida já viram imagina no mundo um milhão de homens e uma mulher já viram a guerra é uma coisa tremada aqui são milhões trilhões sei lá uma quantidade incalculável de machos de espermatozoides e vem lá um óvulozito ou outro a dois vai lá às vezes são dois idades gêmeas não é? são dois idades gêmeas então eles já vão para ali fora paulatinamente pé ante pé para não chatearem ninguém não acordarem quando descarregam ali no útero olha são milhões a ver mas é curioso que os espíritos dizem desses essa quantidade incrível de machos de espermatozoides só um um atinge o óvulo e muitas vezes não é o mais perfeito não é o mais saudável para chegar rapidamente até ao óvulo é às vezes um manquinho o coxo o que tem geneticamente deformidades devia ir mais devagarinho mas é ele que é impulsionado por quem? por o espírito que precisa daquele corpo para deixar lá o fígado maltratado isto é a marca digamos assim do abuso do álcool a máquina daquelas doenças que a gente tem etc que tem que ficar no corpo para que o espiritual sair dali se liberte e não continue a ter essa mancha negativa isto funciona de uma maneira tão perfeita que é o espírito tem quínea e ele que vai magneticamente ser ajudado pelo mundo espiritual a chegar primeiro e por isso é que aquilo que resulta os embriões não são todos perfeitos não são e uns vêm até com essas deformações genéticas de origem de nascimento então esta dança do amor é que é feita e os outros os outros ficam todos raivosos ai se não puder eu vou fazer qualquer coisa para destruir eu vou à bruxa para acabar com este casamento eu vou fazer vou acontecer não todos os outros espermatozoides envolvem o ovo envolvem o ovo formam uma carapaça que vai alimentar aquele embrião durante pelo menos 15 dias da vida e eles é que vão e vão colaborar na reencarnação isto é vão colaborar em tornar o feto viável em tornar o embrião viável não disputam entre si nada disto e dirão-lhes no amor no amor universal portanto isto é uma situação que ocorre e que dá origem depois a esta situação que vai havendo o progresso aquilo podem crer que é mesmo um ser humano não é? acham que será? ah mas eu não tinha o pescoço assim há uns que têm o pescoço mais curto não é? mas é ter recado mais comprido mas isto não é um ser humano não é um macaco não é um chimpanzé não é um troglodita não é uma coisa qualquer não é? curiosamente dois olha dois e há situações em que é uma fertilização in vitro ou uma implantação no útero que até nasce 5 6 e 7 não é bem como os coelhos não é? mas mesmo assim que normalmente uma fertilização dessas é feita com 16 18 embriões uma parte significativa morre morre não tem porquê? porque não estão destinados a estes embriões espíritos não estão e portanto é o espírito que vai progressivamente impulsionando a vida no embrião até chegar ao feto e depois à criança que se não houver chega a uma certa altura não tem viabilidade morre naturalmente morre naturalmente então os gêmeos ou trigêmeos e tal por que razão acabar a gêmeos? tudo tem uma relação aqui há uns anos tivemos um tratamento uma mãe que tinha um problema grave que a criança chorava chorava o bebê o bebê chorava 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 é claro quando a coisa vira para o torto não é? a gente vai a qualquer lado muitas vezes vai à bruxa vai ao bruxo vai àquilo vai ao curioso vai ao cartomante vai ao curto nenhum porque o médico diz que é gás é o que não sei o que e não passa então vem ao centro de espírito e essa pessoa esse casal ou a senhora já não me recordo bem se vieram os dois se vieram só um vem em desespero de causa porque não deixava dormir toda a noite chorava 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 sempre a chorar quando nós iniciamos o tratamento manifestou-se uma entidade que dizia assim ele não tinha nada que vir no meu lugar havia dois espíritos que queriam reencarnar naquele ovo queriam tomar conta daquele ovo mas só um é que podia tomar conta do ovo e ao outro não lhe era permitido nascer outra vez era aquele que tinha que nascer então como não conseguiu perseguiu o que estava naquele corpo para o fazer desencarnar como se tivesse hipótese de ir ocupar o lugar dele não há hipótese nenhuma depois de um espírito tomar conta de um corpo de largar para ir vir outro não há hipótese então o problema era esse que nós enfim chegamos felizmente a conseguir convencê-lo ou esclarecê-lo de que devia esperar uma oportunidade porque senão nunca mais iria ter era aquele que tinha que nascer de novo e não era ele que é o trabalho espiritual de doutrinação um esclarecimento aos espíritos não é expulsá-los para aqui expulsá-los para lá mandá-los para o sofrimento não é procurar que eles modifiquem para terem também direito a paz serenidade e também a felicidade futura na sua mudança o sofrimento tem sempre uma razão de ser tem sempre uma causa vejam como é engraçado não é não está cá ninguém assim com esta situação mas vejam como a criança dá tantas voltas mas tantas voltas que quando assim fica assim está em condições de nascer se não estiver assim é um problema se estiver de cabeça para cima pernas para aqui pernas para lá às vezes é um problema o parto e sugere na maior parte das vezes a cesariana portanto quando o feto está assim quando já está próximo de poder nascer eu já contei que quando cheguei à África à Guiné em cada dez partos nove crianças morriam porquê que morriam? porque quando a cabeça saía doava-se e estrangulava as crianças pelo pescoço depois fizemos lá um trabalho médico importantíssimo tivemos que tirar um doutoramento nós obrigávamos as mulheres a ir para a enferma e do quartel e quatro soldados resolveu a questão um agarrava num braço outro agarrava num braço outro numa perna outra na outra perna e eles diziam assim ninguém é largo ninguém é largo quando não estiver cá fora a criança ninguém é largo e ali estavam os soldados ali agarraram as pernas a mulher esperneava quer dizer não esperneava e eu digo quando a criança estava cá fora largue e elas dobravam-se mesmo assim ainda havia um em cada dez não vingava morria portanto é uma situação que nós também não faz nada mal nós compreendemos isso ai mas morreu e tal porquê? porque é evidente porque é evidente que no percurso de cada um estão os obstáculos que tem que passar ai podem não ter merecimento para nascer podem não ter merecimento para nascer a mãe que hoje patrocina ou concorda ou até avança com o aborto vai ter consequências mas o pai também vai ter e se for a mãe também entre o mar e o pai também não dizer vão ter consequências como vamos ver daqui a pouco se for ai eu quero morrer vai ter consequências para quem quer morrer e vai ter consequências para quem patrocina a morte pode ser em níveis diferentes e quantas vezes podia acontecer que 24 horas naturalmente a pessoa desencarnasse e claro vamos ver depois como é que são as consequências a seguir é claro que eu não sei se aquela luz pudesse ser reduzida talvez desse para ver realmente o olhar da criança recém-nascida eu lembro quando a minha irmã mais nova nasceu parecia um coelho tinha oito dias sem ver os olhos agora quando saem cá para fora já vão olhar vão olhar para ver o que é que está ali à espera do espetáculo realmente vejam vejam só só para verem esta expressão de olhar para a mãe a gente há coisas como aquela operação estavam cirurgiões a operar um feto ao coração e o feto aquela coisa deitou a mão de fora e agarrou na mão do dedo do médico é uma imagem que correu muito que realmente espelha que é por si muita cautela muito cuidado quando se patrocinam estas campanhas de mortandade de inocentes ou este problema que também acontece às vezes vejam o tamanho da mão e o tamanho da criança quando quando estes partes são prematuros quando nascem antes do tempo do tempo que deviam estar das 40 semanas cerca de 40 semanas para hoje os médicos não possam garantir com 15 dias de falha para trás ou para a frente antes ou depois o nascimento porque a gente fala de mim estou-se a dizer quando é que veio o seu último quando é que veio a sua penúltima então é mais ou menos aqui quando a gente sabe que até por conhecimento de casos concretos que às vezes a gravidez se dá muito perto da segunda menstruação muito perto ai não é ao décimo primeiro dia ao décimo terceiro dia mas se a mulher está agitada nervosa preocupada não sei o que pode adiar a ovulação e adiando a ovulação pode adiar a fecundação e depois ai que raio nós conhecemos um caso que de facto o marido estava fora não é o do alucinado estava a rir-se que a mãe já não vinha a casa o pai já não vinha a casa há 12 meses e toda a gente e tal e ele dizia pois é mas a minha mãe veio mas não mas o meu pai foi até era Évora na altura estava em Évora o pai e a mãe estava em Lisboa ele não veio durante um ano pois claro mas ela foi pois a gente faz juízos um bocado então há situações em que de facto por razões várias por ansiedade que era o caso daquele caso que eu estava a falar que atrasou a ovulação em vez de vir no décimo primeiro dia veio no vigésimo quinto ah mas chegou a saber não porque logo que houve a fecundação deixou de haver menstruação até podia às vezes tantas vezes a menstruação se atrasa oito dias quinze dias e às vezes é arrebato falso às vezes não é às vezes é a mesma série mas não pode ser porque foi em tal dia tal por isso é que os médicos não sabem exatamente quando é que foi o dia da fecundação ah calculam mais ou menos pode ter sido no décimo primeiro ou no décimo segundo ou entre o décimo e o décimo terceiro mas pode ser mais tarde pode ser mais tarde e até às vezes pode ser mais cedo ah porquê é que vem porquê é que vem por exemplo uma criança com estas formações ou com esta rapidez de de nascer às vezes são eles que querem às vezes são os próprios espíritos que querem nascer rapidamente a divindade é tão que as coisas tão perfeitas que normalmente segundo dizem alguns estudiosos nós devíamos estar dezoito meses na barriga da mãe eu já aqui expliquei uma vez ou duas e por isso é que entre o nascimento e os nove meses as crianças respiram e bebem ao mesmo tempo respiram e mamam ao mesmo tempo e não se engasgam porque ainda é uma fase em que a respiração que tinham na água que é um princípio idêntico às guelras dos peixes vai mudar-se para a respiração pelos pulmões e então quer dizer aqueles nove meses é para aliviar a mãe de carregar aquele fardo dezoito meses nove meses há quem não aguente que fará agora dezoito meses então há também espíritos que para quem esse tempo tão nove meses às vezes é muito longo e que fazem aquela coisa para nascer e a ver provocam determinadas situações como é o rompimento da bolsa de águas antes do tempo e quando a bolsa de águas rebenta há que produzir o nascimento rapidamente porque o espírito ou a criança começa a sofrer então é assim não adianta que os problemas as pessoas se sentem à beira do mar a pensar pensar não resolve é preciso que a gente esclareça sobre as coisas porque é que nos vem à cabeça morrer há pessoas que querem matar-se e não têm coragem de apanhar uma injeção ai que é uma dor terrível ai mas não sei o quê e não pensam que uma injeção não é nada é uma picadazita mas a morte pode ser complicada como eu contei que o miúdo que se suicidou pensou descreveu aos pais eu era para deixar da varanda abaixo mas pensei que talvez não morresse ia-vos dar muitos problemas assim fui buscar vou buscar a caçadeira do avô e vão-me matar que é para não haver dúvidas então as pessoas ficam com aquela coisa de tal maneira produzida por mentes inferiores por mentes doentias inferiores que sugerem faz assim não faz assim mas olha aqui olha que tal e às vezes levam as pessoas a pensar outras vezes nem pensam a pensar é logo a seguir ontem dava uma ontem não recebi um e-mail em que uma protagonista de um caso com o presidente dos Estados Unidos contava ela há 20 anos depois daquela paragonia que passou e da objeção que passou em público que um jovem tinha sido um colega um colega de quarto da universidade tinha filmado lá com um aparelho qualquer de um telemóvel ou o quê tinha filmado um colega de quarto de ter relações com outro colega de quarto e depois daquilo na internet e quando aquilo veio a público e ou ele soube não resistiu atirou-se da ponte não sei onde eu acho suicidou-se agora até acho que há uma fundação com o nome dele exatamente por causa desta vergonha que acontece na internet e de que nós somos muitas vezes protagonistas porque o que é que acontece vem uma coisa dessas na internet ai mas já viste e vão milhares e milhares a linkarem aquela coisa para depois se divertir isso tem consequências pensa que não tudo tem consequências vamos ver essa coisa dos facebook dessas conversas cuidado porque aquilo que nos permite coisas extraordinárias também nos leva a fazer coisas terríveis e que tem consequências no futuro sem dúvida nenhuma então é necessário que nós saibamos ai não vamos a doenças terminais coitadinho está sofrendo tanto a medicina tem hoje condições para tirar as dores todas ao doente terminal todas nós queremos uma médica amiga que está nos cuidados paliativos nas doenças terminais e ocorria que ela a certa altura pensou e se eu falasse é espírita e se eu falasse disto aos doentes tinha medo que não aceitassem bem curiosamente a primeira doente a quem ela falou ai quanto mais e depois o que vai ser e como é que vai ser a nossa vida e ela começou a explicar aquilo passou a palavra de umas para as outras e aquele grupo de umas dezenas de pessoas em fase terminal da vida começaram a querer saber mais a querer saber a vida depois o que é que acontecia a coisa que acontecia e é curioso que muitos morreram nos braços dessa médica e nós aqui no trabalho que ela frequentava na altura confrontamos muitas vezes com espíritos a falar a agradecer à médica por lhes ter aberto o caminho da compreensão na vida espiritual eram ela que lhes assistia na parte física e vinham com ela para darem testemunho daquilo que ouviram e também para lhes dar testemunho de como estavam depois de ela ter assumido conversar com ela sobre a vida depois da vida então é esta situação entre a vida e a morte quando o lá aquele trabalhar da taquicardia do coração deixa de ter aquela conformação passar a ser uma linha e não há mais batida cardíaca e é a morte esta fronteira de uma coisa para a outra esta fronteira precisamos de atender de uma forma que é necessária quer dizer estão as mãos novas todas catitas todas não sei o que e as mãos enrugadas das pessoas que precisam de carinho muitas vezes coitados estão ali naquela coisa nós conhecemos aqui uma senhora era um casal mas ela coitada saia de uma cama de tratado o pai passava para outra cama tratada a mãe estavam os dois acabados não há voluntários para ajudar esta gente não há voluntários para ajudar esta gente a aliviar as suas dores o seu trabalho era daqueles casos que esses materialistas de tigela que agora no pai ia falar por todos os lados deveriam ir lá não é para andar a ir a bandalar coisas que são uma ignorância crassa era ir ajudar as pessoas que precisam de carinho que precisam de uma palavra de esperança porque elas podem lutar contra a morte ou melhor podem lutar pela vida e por uma vida digna quando chegar agora chegou se eu for hoje perseguido por médicos pessoal de saúde a antecipação da morte de alguém que está em sofrimento quer dizer se esperassem 24 horas ou 48 horas se calhar a morte era natural e de repente antecipam a morte que vai ter que ser completada porque não há dúvida enquanto nós não percorremos o tempo que escolhemos para viver com os obstáculos que nós colocamos no caminho enquanto nos chegar àquela hora nós não temos a nossa missão cumprida ai não antipamos 15 dias pois vai vão ser 15 dias da continuação do sofrimento que tínhamos de passar é escusado a pessoa que está que quer morrer antes do tempo com compromissos com as injeções espiritualmente que é o espírito que sofre pode tirar as dores todas o doente não sente as dores mas é uma angústia é uma tristeza é uma ansiedade que a pessoa vai continuar com isso com um agravante é cometer um crime que vai ter que também que responda por ele mas isto está mais que definido quando nos chegar a hora da nossa partida cá ou lá nós vamos sofrer vamos sofrer só que depois vamos sofrer sem reversão quer dizer não podemos voltar para trás ainda que queiramos não há forma já não há forma e portanto é bom que a gente prepare toda a gente para isto ai mas coitados coitados nada a maior parte das vezes a pessoa já está cansada de aturar os velhos mas é que eles vão-se embora em paz ai que morram com dignidade no qual dignidade desde quando a pessoa provocava a morte morre com dignidade desde quando ai mas sofrem muito sofrem muito então vamos aliviar o sofrimento mas sofrem muito moralmente espiritualmente etc vamos estudar essa compensação do amor da preocupação do carinho que a gente tem que lhes mostrase quando a gente era criança e doía a barriga eu nunca mais me esqueço um dia tinha uma dor de barriga terrível e eu me disse pronto já tenho aqui o remédio chá de canela podem experimentar mas eu experimentei e passou uma dor de barriga chá de canela onde é que estava escrito que o chá de canela tirava dor de barriga mas eram aquelas coisitas ou como a irmã minha despejou um frasco ácido sulfúrico antigamente usava o ácido sulfúrico a 10% para escaldar os pés por causa das frieiras porque eram os calda-pés era quando a água mais quente estivesse as frieiras porquê? porque as quer dizer as veias alargavam a circulação pronto não havia constrangimentos circulatórios e usava-se ácido sulfúrico a 10% só que a pequenita tinha para aí 3 anos a brincar com o frasco achou-lhe piada despejou o frasco uma perna e claro aquilo começou e foi na hora gema de ovo e passou parou não experimenta deixa lá ver se era um aldarbão está a dizer que a queima dor e tal vamos lá despejar aqui um frasco está-se um frasco numa perna para ver se é verdade que a gema alivia essa conversa não experimentem que não vale a pena mas foi uma porquê que aquela ideia de a gema de ovo pôr naquela conversa e deu o resultado é muito interessante então é esta questão que a gente tem que valorar tem que dar valor ai mas é triste ver uma pessoa assim olha quer dizer eu também estive assim por acaso não apareceram esses materialistas às vezes assim mata-se o homem vai curte-se lá a vida que só está aqui a dar trabalho mas também estive assim com a coisa no nariz e tal ai 30 dias entubado qualquer dia mesmo punha-se com a pau no ano passado morreram cerca de 25 mil portugueses com cancro é um escarcelo por causa de 5 mil indivíduos com hepatite C um escarcelo por causa do medicamento caro que aliviava as tal mas estava um medicamento caro para o cancro e ainda ninguém se preocupou com isso vejam como estes materialistas vão todos a dormir ou por interesses ou por interesses escusos ai mas eles são uma minoria tem direito de assistir claro que tem uma minoria de existir tem direito de ter a sua opinião a fazer o que eles quiserem deles mesmo agora não exigem o que os outros tenham que fazer também e esclareça-se bem o cidadão de consequências disto do aborto ou consequências desta morte assistida e nós assistimos todos impávios e seredos a uma situação que nos pode apanhar amanhã porque por lá caminhamos todos caminhamos lá todos quantas pessoas têm um ataque cardíaco e ficam absolutamente tetraplégicas quer dizer sem mexer em nada às vezes só choram as lágrimas e os olhos pedindo misericórdia qualquer dia temos também esses que ficam nessa situação com ataques cardíacos vai ser antecipada a morte é bom que nós realmente não é tínhamos esta noção porque quando o espírito sair do corpo a vida continua e aquilo que a pessoa sofria no corpo por este desejo porque pode ser uma morte natural o espírito sai foi malandré que se foi mal vai pagar por isso não vai deixar de ser mas se antecipou a morte por desejo ou por colaboração de outros vai sofrer mesmo ninguém escapa do seu sofrimento ninguém escapa até ao fim disse Jesus até à última gota não foi até à penúltima nem à antepenúltima foi até pagar até à última gota então é bom que nós percebamos que há um sofrimento físico que os médicos tiram os médicos têm hoje capacidade para aplicar medicamentos e tirar essa dor eu sei mas pode ser a morfina eu já apliquei morfina em familiares nos últimos dias da vida já apliquei morfina já dei as exigências de morfina que não é assim qualquer pessoa tem que ser com receita médica especial mas já dei e sei que realmente tira a dor física tira agora o que não tira é a angústia a tristeza do abandono da incompreensão da ligeireza com que da ligeireza com que às vezes a gente encontra as coisas eu tive um camarada da tropa não tem nada a ver com a política que a família toda morreu com determinados problemas depois acabou também para não ter esse problema criou o prazo também o problema dos outros e depois tipo quase para morrer mesmo da opressão mas um dia estavam todos assim quer dizer a volar o corpo porque estava em coma a mãe toda ali a volar o corpo e tal já há uns dias que não dava conta de si quando de repente abriu os olhos ah então vocês estão todos a chorar por mim é? já chorem por mim porque eu já fui para onde vou olha eu até estou muito feliz chorem por vocês chorem mas chorem por vocês chorem por mim porque há situações em que realmente a pessoa vê vê há uns escrevem aquilo parece quase uma uma história da carochinha ai foi para um túnel e depois apareceu lá um espírito dele e diz volta para trás que não chegou a tua hora e é curioso que muitos desses não querem morrer mais há um de morrer um dia mas mas que não querem depois de terem essa experiência não querem então é bom que a gente explique esclareça tudo o que é tudo o que realmente é a vida para a lei da vida quando a pessoa sai do corpo confronta-se com a verdade é escusado não chorem por mim chorem por vós porque onde fui ai mas não é para todos nós é que vamos preparar o lugar nós é que vamos preparar o lugar com as opções que fizermos com a vida que levarmos etc não adianta ai vamos rezar ou pôr umas velas às alminhas ou fazer aqui não sei quantas missas não sei quantas não sei o que não adianta nada mas as missas eu até vejo ai agora as missas é por no meu tempo era uma missa cada um e tal agora não agora é coletiva é missas por 18 missas por 20 e tal devia ser dividido por todos o pagamento da missa mas não pronto fica na vossa consciência deixem ficar e tal mas depois as pessoas chegam lá os mortos em trás porque estão vivos começam a olhar a igreja vazia às vezes não há a assistirem à missa o número dos mortos por quem ela é dita agora é 18 20 não sei o que e depois olha-se para aquela sem baleia são 14 15 12 por 18 ou 20 quer dizer há muitos que estão ali sozinhos depois chegam ali e afinal isso é tudo falso nem se lembram de nós só pagam para se safarem de outras responsabilidades às vezes ela preferiu uma rosa numa jarra de água numa mesa com a fotografia de quem partiu porque era uma preocupação mais importante da nossa parte do que andar com essas coisas a pensar que nos desfardamos que nos descartamos das nossas responsabilidades ou da nossa conduta não adianta então é preciso saber que depois é que a gente vai confrontar com a verdade alguns dizem que quando a gente morre ou às vezes até antes de morrer passa-se pelo filme passa um filme na nossa mente daquilo tudo que nós fizemos de mal ou de algumas coisas que nós podíamos ter feito e não fizemos raramente a gente se lembra do que fez de bem é naturalmente porque é muito mais aquilo de mal que a gente fez de errado que a gente fez do que as coisitas boas às vezes que a gente também fez então é necessário perceber que quando o corpo morre se não tiver chegado a última gota se não tiver servido a última gota da taça de fel como Jesus falou ela vai continuar até a última gota depois da vida espiritual que é muito pior porque quando a gente está no corpo mal ou bem ainda tem a família ali ao lado ou alguns familiares ou um ou outro familiar mas depois quando chega ao outro lado não vai ter não é que não vai ter não é possível não é permitido socorro se a pessoa não tiver merecimento disso não é ai mas nós vamos todos encontrar se fizermos por merecer esse encontro o que se não fizermos por merecer esse encontro às vezes a pessoa chora antigamente até se encomendava se encomendava as mulheres para irem chorar as carpideiras agora é tudo elétrico já não há velas de ser agora há lampadazinhas elétricas que se põem lá e tal que é muito mais higiênico mas antigamente que a família não queria estar com esse trabalho de chorar contratava pessoas para irem chorar e então eram carpideiras era chorar por aquilo que elas nem sabiam quem era nem conheciam não pagas para isso aquelas gritaria toda e tal e depois os familiares assim mas isto é tudo uma farsa às vezes ali as carpideiras a chorar e ao lado a discutirem quem é que vai ficar com a prata quem é que vai com a louça quem é que vai ficar com os sandálios com as sapatilhas e etc e aí os espíritos vêem o quê? vêem esta discussão não é agora as carpideiras que já sabem se estão a chorar se estão muito ou pouco vêem aqueles que cá deixaram a lutarem para bucanharem aquilo que às vezes custou uma vida inteira a encontrar e a arranjar então é a altura de a gente pensar um bocadinho nisso como devem calcular a nós não é o que importa que as pessoas matem ou deixem de matar as consequências é para cada um ficarei de mal eu e os outros meus companheiros meus irmãos de nossa consciência se a gente não tiver dito claramente cuidado a vida é assim 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 podem ter dito é tal erro por omissão mas porquê que eu não falei carrei eu podia ter falado e a pessoa podia ter acordado e não teve caminhado por ali mas porquê que eu não falei é o julgamento por aquilo de mal que a gente fizer e pelo bem que podia ter feito e não fez então é hora da gente alertar para isso nós não somos contra a eutanásia nós somos a favor da vida nós somos contra o aborto é nada com isso somos a favor da vida em defesa da vida para que a morte se não prolongue por muito tempo para aqueles que partem e para que nós não contribuamos para amanhã andamos desesperados daqui a correr a correr a correr em busca de socorro era um tempo de paragem era um tempo de paragem como muitos nossos familiares não têm paragem porque partiram sem saber que aquilo que fizeram tem consequências independentemente de maio o padre perdoou não perdoou mandou a usar um terço três ave marias se for uma pessoa simpática só duas ave marias se for uma pessoa antipática dois terços de junto joelho etc não adianta nada isso não adianta a cada um segundo as suas obras foi Jesus que ensinou esta intensa da lei como fizeres acharás então vamos fazer alguma coisa porque o tempo urge está aí na berra estão com uma pressa desgraçada não propriamente em saber se os juros da dívida aumentam se os juros de aumentar não é a eutanásia vamos a isso e não nada de referendo porque agora por exemplo se isso for aprovado na Assembleia da República nem é preciso preocupação sentencias à morte está feito e depois as pessoas dizem assim não está na lei a gente cumpriu a lei pronto porque a lei de Deus não é assim depois é uma uma confusão ah mas quem não acredita em nada morre o bicho morre a peçonha pronto deixa-o lá não vai morrer a peçonha não vai morrer mas depois olha terão que arcar essas responsabilidades agora somos a defesa da vida ah mas coitados sofrem vamos aliviar o sofrimento ah mas não tem esperança vamos dar esperança ah mas não tem a família não nos liga vamos fazer da família vamos fazer de família para podermos de alguma maneira aliviar as dores de quem está prestes a partir vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes thank you Obrigado.